salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera novo método que você está pegando carros moto aeronave veículos especiais qualquer tipo de veículo do seu amigo tá bom galera após um forte hotfix esse hotfix galera foi tenebroso mesmo isso foi de verdade mesmo tá bom ele a rockstar retirou todos os bugs não buga mais no massivo dentro do cassino né nos metros ainda fazem da mesma forma e tudo mais porém não buga não acontece aí onde precisava acontecer do amigo está bugado a então é meus hotfix bravo aí galera eu que também o do merger lá no elevador também teve um hotfix tá bom então vamos começar pelo gc2f vamos trazendo esse novo método é um pouco mais chato mas enfim você precisa alguém se inscreveu no canal tô bugado lá apareceu anônimo mas enfim vamos lá galera o método funciona como é vamos ter que ter um amigo claro obviamente para ele passar o carro tá bom quem tá me ajudando aqui é o bola king valeu parceiro brigadão pela força tentei gravar no xbox mas lá o xbox live lá tá tudo tudo lá não deu tá bom galera tô gravando aqui no ps4 mas não muda nada eu que vou pegar o veículo criei uma sessão de amigos chamei o meu amigo bola king para cá beleza eu tava fazendo a de convite lá não deu certo não sei se influencia muito mas enfim criei uma sessão de amigos e chamei o meu amigo para cá então eu sou o host da sessão tá bom vou ter que ter o centro de operação móvel tá bom dentro do do centro de operação móvel tem um carro eu vou perder que esse carro de rua aqui ó coloquei ele lá dentro tá bom e a configuração do meu centro de operação móvel é o armazém pessoal de veículo no espaço 3 tá bom e no espaço 2 está módulo vazio beleza então funciona como aqui galera eu vou precisar ter aí beleza hein aí sim descontou de todos os vídeos que eu tive miserável hein galera eu não preciso ter a penthouse nem a garagem da penthouse vou ter que ser afiliado do cassino para poder ter o acesso ao estacionamento ou seja a gente paga 500 dólares na recepção vira uma espécie de associado é uma espécie de afiliado beleza o meu amigo vai precisar ter o centro de operação móvel dele já tá ali ó de quebrada ele me mandar o convite tá bom então vamos lá o que que acontece aqui galera eu vou entrar no carro meu amigo vai entrar no carro ele vai ficar na parte ali da loja do xbox ou se você tiver no ps4 na loja da playstation store ó tá no momento de fúria ali aí filho tá entorpecido mesmo a cunha da boa né viado tá certo isso aí vamos lá galera então aqui o meu amigo ele já tá ali ó ele vai ficar aqui pessoal ó vai ficar aqui um clique para aceitar aqui é clicar para entrar na loja da da playstation store ou xbox loja da xbox tá aqui a loja dos do shark card o que que acontece galera eu vou vir aqui ó ele já tá lá um clique pode ver que o jogo dele tá pausado o que que eu vou fazer aqui galera no momento que eu clicar em estacionamento ele clica junto comigo na playstation store ali na loja do xbox tá bom então eu vou contar até 3 no 3 eu clico no estacionamento e ele também lá na loja do xbox tá bom galera na playstation store beleza então vamos lá um dois três cliquei tá bom galera ele clicou lá junto se der certo eu vou aparecer dentro do estacionamento mas o meu amigo não vai aparecer comigo tá bom ó aparecer aqui sem ele tá bom e aí ele ele vai sair da da loja do shark tá eu vou dar seta para a direita aqui para sair do estacionamento e ele vai apertar bolinha ou b para sair da loja do shark pode ver que ele tá aqui galera ó ele tá aqui tá bom então o que que ele vai fazer agora quando ele sair lá da loja ele vai seguir ele vai ficar na tela preta ele vai seguir o amigo com o modo de mira diferente tá bom galera deixa o centro de operação móvel de vocês perto que quando ele desbugar ali ele já vai entrar no carro e a gente vai rapidamente vai em direção ao nosso com e vai dar seta para a direita tá bom a gente tem que ficar congelado se você não ficar congelado e entrar direto muda de sessão tá bom então vou esperar aqui meu amigo ele já tá tentando seguir um amigo com o modo de mira diferente você for do ps4 você pode seguir a comunidade armando games aí tá bom lá tem muita gente estamos quase com 400 membros lá tá bom e você pode seguir tem muita gente jogando você pode seguir o amigo lá o modo de mira diferente tá bom galera no caso aqui eu estou com livre mira livre assistida tá bom minha sessão tá com mira livre assistida aí você segue um amigo que esteja com trava completa ou trava leve tá bom que vai dar aquele erro de mira então quando o meu lá meu amigo desbugou tá bom ele confirmou a primeira a primeira e cancelou a segunda entrou no carro apareceu aqui o pessoal então é a gente tem que fazer exatamente dessa forma o amigo entrou tá bom galera a gente já acelera milhão já nem que bata na traseira ali já dá seta para a direita tá bom então eu estou congelado aqui ó é isso que tem que acontecer e não tá acontecendo isso toda hora tá bom galera às vezes vai ter que repetir o processo de bugar lá dentro do estacionamento de novo esqueminha lá de você entrar no estacionamento o amigo clica no shark pipe um enfim então galera que o meu amigo vai fazer ele vai levantar o celular vai jogar serviço rápido atividade queda de braço amigos na sessão na hora que aparecer para ele um barra dois eu vou seguir ele pelo grupo ou pela pare né como eu estou no ps4 vou seguir ele aí quando eu ficar na tela de alerta ele vai lá e clica em jogar serviço rápido e cancela o serviço aí quando eu seguir ele vai dar o erro lá que o amigo não está mais na sessão tá bom um bola quando você tiver preparado aí irmã não avisa viado velho bom galera então essa parte aqui não tá congelando toda hora não mas é da forma que buga lá galera e outra você não pode demorar o amigo desbogou seja ful o amigo desbogou entra no carro e já acelera a lá já apareceu ali partida rápida comigo lá então já posso seguir ele vou vir aqui na pare como eu tô no ps4 a bom xbox hoje está meio fudido lá aí eu vou vir aqui vou seguir vou ficar na tela de alerta pode pode cancelar agora agora meu amigo cancela a bom o serviço vai lá e clica em jogar serviço rápido e cancelou cancelou eu clico aqui uma deu incapaz porque o amigo já cancelou o serviço tá e aí beleza tá bom galera já o com vai sumir ou não né sumiu é com certeza meu amigo tá bugadão aqui continua bugado e agora o processo é como vocês já devem conhecer vem aqui vou clicar em estacionamento tá bom vou apertar o botão aqui o do menu do ps4 vocês apertam o menu do do xbox e aí vamos aguardar de 45 segundos a um minuto né nessa tela congelado aqui tá bom galera então assim que passar esse tempo eu volto com vocês o pessoal passando o tempo aí que como amigo vai fazer agora galera ele precisa levantar o celular dele e ele vai ali no serviço no no ícone do meio onde aparece aquelas missões do martin tal então pega essa do martin que ele tá mandando mensagem para todo mundo é agora que tá em dupla rp e pá pega e o amigo vai iniciar ela e ele vai subir lá vai lá para o lobby lá vai dar uma bugada lá no ícone no mapa onde tem a missão tá e eu vou entrar para dentro do estacionamento e vou ficar numa tela preta infinita da mcduff e de amizade já vou te aceitar já ia galera ele aceitou o serviço ele vai me desbugar eu vou entrar aqui para dentro tá bom já vou ficar na tela preta ele vai ficar bugado lá ele vai subir para o serviço depois ele sai rapidamente tá bom e vai aparecer aqui no cassino beleza então agora eu vou fazer o seguinte eu vou aqui como eu tô no ps4 você aí que tiver no xbox one segue um amigo com o modo de mira diferente sempre dá aquela testada primeiro para ver se o brother lá tá com o modo de mira né antes de começar o clipe daquele jeito eu vou seguir aqui vou aqui na comunidade aqui do canal tá bom e vou ver um amigo que esteja com o modo de mira diferente tá bom galera vou tentar esse primeiro aqui vou clicar para entrar na sessão tá eu vou ficar na tela de alerta que eu faço aquele esquema de testar para ver se ele tá com o modo de mira diferente ou não aí eu vou aqui ó sigo ele de novo tiver vai automaticamente vai cancelar a primeira e aí vai vir a segunda eu cancelo também tá bom e aí start gta online ouvir hit criminal tá bom e aí eu pulo já desço do carro aqui galera ó já desço do carro aqui ó vou aparecer bem aqui no estacionamento meu amigo já apareceu ali tá vendo ali no mapa galera ó ele já tá ali ó aqui ó tá lá já apareceu ali tá bom e que que ele vai fazer agora eu não sei se o com dele já tá aqui de quebrada ou sumiu sumiu também né irmão eu vou ficar de costa aqui chama o seu centro de operação móvel aí meu amigo tem que chamar o centro de operação móvel dele apareceu lá do outro lado viado tá bom então chama o seu carro aí que você vai me passar aí irmão também ele aí dentro dele ótimo em sabia que será viado nesse nível não tá não então chama aí tá bom galera então é isso aí ó não não esquece irmão não não dá vamos lá não dá tem que o amigo tem que convidar tá bom que não tem aquele esquema galera de o amigo fica na traseira lá sabe por quê porque o amigo não tá bugado tá então ficar lá para entrar na traseira lá entra direto pelo menos a gente testou e foi foi assim né entrou direto então é questão de ter ver como é o meu primeiro método eu pode ser que ele venha diferente dá uma melhorada o trazendo da primeira forma que tá chegando aí a quem quiser tá fazendo já os métodos tá bom já tá pegando os veículos aí cadê o carro viado aí aí sim hein traz pra cá tá bom galera aí que que vai acontecer meu amigo vai me deixar o carro aqui eu vou subir dentro do carro né meu amigo entra no centro de operação móvel dele me manda o convite do com tá bom esse processo é identicamente aí como estava funcionando é você filho caralho foi da volta lá em macho pide a viado pensei que você tinha ido pra cacapuco com chaves velho ó vai matar ainda quase bom aí filho bom filho filho galera vou entrar ele vai entrar dentro do com dele tá bom vai me mandar um convite eu vou aceitar vou ficar numa tela preta infinita vou seguir um amigo com modo de ir a diferente novamente tá bom e aí pronto vai ser o carro obtido com sucesso do seu amigo frisando ó ele mandou o convite frisando que o amigo não perde tá bom galera vou aceitar o convite aqui carro duplica para mim o amigo não perde tá bom vou seguir o amigo com modo de mira diferente aqui na tela preta quando eu aceitei o convite do com certo amigo aqui já furou vamos outro aqui está com modo de mira diferente ó seguiu aqui né confirmou a primeira cancelou a segunda eu congelado e aí galera é só aguardar um pouquinho aqui o carro vai ser puxado para dentro do centro de operação móvel beleza e aí galera tela preta com certeza você puxado para dentro do meu centro de operação móvel e com certeza eu vou aparecer né dentro do bunker porque o meu com retornou tá bom galera eu vou aparecer dentro do meu bunker que o meu com retornou e aí o método aí foi lá falei eu com retorna né galera quando a gente pega novo ali e tal com acaba retornando tá bom e o método era esse tá bom pessoal meu amigo tá com esse dele lá eu peguei o easy dele aqui pra mim beleza galera e vai vir pra cá pra que filho vai demorar galera então é isso aí ó deixei meu amigo chegar aqui perto aí pra ver os carrinhos que está aí passado pra mim né ele tá com ele e tem uma cópia pra mim beleza rebenta no botão de like sem dó molequeada compartilha o vídeo pra geral aí fechou muito obrigado bola king valeu pela força galera galera o método tá aí espero que vocês tenham gostado vai lá tenta aí descubram novidade qualquer coisa vocês deixem aí nos comentários vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto engraçado parece que você queria vir aqui né o pau no era